Família Real, reveladas imagens do documentário de Harry e Meghan, tive de proteger a minha família. A Netflix lançou, esta quinta-feira, 1º de dezembro, o primeiro trailer do documentário Harry e Meghan que promete mostrar os bastidores do afastamento dos duques de Sussex da Família Real. As primeiras imagens da longa-metragem, que já estão a dar que falar, surgem dois anos depois de Harry e Meghan Markle terem assinado um contrato milionário com a plataforma de streaming Netflix. No trailer, Harry acaba por explicar porque aceitou abrir as portas da intimidade e gravar o documentário. Ninguém vê o que acontece entre quatro paredes, afirmou. Mais à frente no vídeo. O filho mais novo do rei Carlos III afirmou ainda, tive de proteger a minha família. No primeiro vídeo disponibilizado de Harry e Meghan são reveladas vários registros pessoais da vida do casal. Nomeadamente fotografias do casamento e de quando Meghan Markle estava grávida de Liberty Diana. Mas no trailer, Meghan Markle também aparece a chorar. Quando há tanto enjugo. Não faz sentido ouvir o nosso lado da história, questionou a mulher de Harry. Aissa, arroba de Sussexes, December 1, 2022. O documentário Harry e Meghan ainda não tem data de estreia. Ainde.